Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindos a mais um vídeo, estamos de volta com The Mind of Isaac Repentance E hoje continuaremos o nosso queridíssimo mod do The Deleted Vamos ver qual é o próximo personagem que falta Bom, no último vídeo jogamos com ele, inclusive um dos mais da hora Que foi um que só tem item corrompido e você usa o item aqui de baixo pra limpar o item e ele virar um item normal Então, né, vamos ver qual país é o próximo Jerusalém, Eden Mode É, starta com status aleatórios, tá, starta com itens aleatórios, aparência, tá Bom, vamos com ele, né, tem um item ali embaixo que eu não tenho ideia do que seja, vambora Ai, acertei o botão do console sem querer Tá, temos... Mano, eu spawnei literalmente com dois trinkets e um item O que o meu item faz? Ai, não consigo usar Eu ganhei um cloth? Mano, eu tô confuso Eu fiz um cloth com a minha vida, não sei, velho Sou confuso Eu tô com um trinket ali na esquerda que é pra impedir que tem espaço de spawnar, inclusive Lembrando, né, tem vídeo... Eu acho que é o item... É o item... Deve ser o item da... Da Lilith... Que Lilith, da Eevee Que transforma a minha vida em cloth Meu Deus do céu Por que tem que começar no Burning Basement, né, velho? Por que tem que começar no Burning Basement? Olha essa sala, mano Mano, vocês já chegaram muito perto Não tô gostando de você daí de baixo Caraca, eu acertei mais a fogueira do que o inimigo Meu Deus do céu, o bicho não morre, chat Pelo amor... Mano, ele não morre, mano Pelo amor de Deus, velho O bicho é imortal Na moral, o que que é isso, velho? Tá bugado Mano, o bicho não morria, velho O que que é isso? Caraca, que raiva, velho Quantos hits eu dei nele? Ou quantos hits eu tentei dar nele e errei Meu Deus, já começamos daquele jeito, né, velho? Eu não quero esse trinket Eu não lembro o que ele faz Ele dá um... Um item da Mother por sala Ou tem uma chance de dar um item da Mother por sala Lembrei dele Esse é, provavelmente, mas eu confundi ele com o que... Caraca, ele começou de vídeo, né, velho? Confundi ele com... Com aquele item que você segura E ele tenta pisar em você Tá Calma, agora começamos Primeiro... É... Não esquece de deixar o gostei E o comentário Ajuda muito, muito importante pro canal Lembrando, tem vídeo novo todo dia Meio de meia e sete e meia O vídeo da sete e meia nem sempre é todo dia Mas, né, vários dias tem Eu não sei quanto de vida eu tenho Então, melhor não gastar à toa Se tiver alguma sugestão de conteúdo de AI que você queira ver Algum mod, algum jogo Fica à vontade aí pra deixar nos comentários Lembrando que tem live De segunda a sexta A partir das duas da tarde Estamos ao vivo lá na Twitch E, inclusive, sexta-feira Que é o dia que a Twitch tá saindo Oi Tem sorteio Tem um sorteio de gift card de 20... Caraca, faz muito tempo que eu não pego a IPQ É que eu vou Tem um sorteio de um gift card de 20 reais na Steam Pra participar é só estar na live Vai acontecer durante a live Ah, que hora? Durante a live, sei lá Não vou falar a hora Que aí fica muito fácil, né? Aí, vida fácil, né? Então Só estar na live que você participa Ah, mas eu não tenho... Calma, deixa eu tentar não morrer Meu Deus Agora ficou muito perigoso Na meta em espaço Ah, mas eu não tenho PC Eu não... Puts Enfim Quanto mais No último Eu fazia sorteios Quase toda sexta antes E eu parei justamente Porque as pessoas pararam de participar Sei lá porquê As pessoas, durante o sorteio Caíam os views O que não faz nenhum sentido É de graça Mesmo que você não tenha É de graça É seu, tá ligado? Eu participei de tudo, pelo menos Calma Beleza Moscas são perigosas E então Quanto mais pessoas Participarem do sorteio Mais pessoas, né? Engajar com o sorteio Né? Eu vou aumentando os prêmios Quem sabe na próxima Eu deixo a escolha Entre a Steam Um cartão da Google Play Então assim Tudo depende de vocês Apoiarem as lives Uh, o Soul of Lir Que é bom Tá ganhando uma mosquinha Lila Ele fala com tanta vontade Lila Calma O Deus do céu Desnecessário Muito tempo que eu não jogo de Epiqueque Beleza Lembrando que já fez várias versões Já teve vários episódios Desse mod Desse personagem Só você conferir aí No No canal Tá na place de Isaac Meu Deus Calma, velho Eu nem vi que tava Mano, eu odeio Eu vou morrer Sai, pelo amor de Deus Eu vou morrer Mano, eu odeio Quando esse Maldito Baby Plum Vem com qualquer inimigo Caraca, velho Ele já é bem chato Sozinho A gente tá forte, né? Por um milagre Eu tenho muita vida Porque pelo amor de Deus Tanto de hit Que eu tomei Caraca, velho É um milagre A gente tá contando Com vida Mano, eu odeio Eu nem vi Que tinha uma mosca Mais, velho Eu odeio Quando Baby Plum Vem com um inimigo A mais, velho Na moral Eu odeio Quando qualquer boss Vem com um inimigo Aleatório a mais, velho Meio Que eu já tô acostumado A meio que Um padrão Do Baby Plum Aí tem que Caraca, o boss Mas qualquer inimigo Por mais fácil Que o inimigo seja Parece uma talha Parece que dificulta Muito o meu cérebro Ok Bom Caraca, faz muito tempo Que eu não Não jogo de epic Inclusive saudade Eden Streaks Estamos finalizando O terceiro e último save Assim, Eden Streaks Em breve Na live Se você não sabe Que Eden Streaks Putz Eu tô de epic Então tears down Nem faz tanta diferença Se você não sabe Que Eden Streaks É basicamente É um save Onde eu vou jogar Só de Eden Todas as runs Sem resetar E a gente vai tentar Ganhar o maior número De runs possíveis O meu record Acho que é Meu record é bem baixo Acho que é 50, 60, 70 Sei lá Mas é bem baixo O meu record Infelizmente Vai tentar chegar No 100 Sem resetar Então a gente vai Tentar ganhar seguido Ah, porque Eden Porque Eden Starta com status E itens aleatórios É tudo aleatório Status, item, vida Então assim Se cair Um Cursed Eye A gente vai ter que Tentar zerar Com Cursed Eye Entendeu? Não importa o que cair A gente vai ter que Tentar zerar Na minha opinião Você fazer uma streak Principalmente de Eden Que vem com Inter aleatório É um Um excelente jeito De você aprender Realmente De jogar bem Eyes Porque você vai ser Obrigado A aprender A usar os itens Se você cair De Cursed Eye Vai ser obrigado A saber jogar De Cursed Eye Se você quiser ganhar E Eden's Trick Tipo Depois que você Tá com Sei lá Com 30 sequências De vitórias Você não quer perder A run Não importa Se é uma run Relish Você não quer perder Então assim É um sentimento Bem Diferente De jogar uma run Normal Onde sei lá Ah, perdeu Dane-se Você instarta outro Você reseta Cara, você pode Parar quieta Aranha Pelo amor de Deus Eu falei isso No vídeo De Calma Foi pro ar Não foi pro ar Ainda, né Eu não lembro Acho que já foi Mas enfim Quando eu joguei Com a versão Tented Do Edit Eu comentei isso Que a maioria Dos inimigos Não fica reto Com você Eles sempre ficam Meio que na diagonalzinha Principalmente as aranhas É inacreditável Eu não tinha percebido isso A maioria dos inimigos Nunca fica reto Com você Até os inimigos Que seguem Eles dão uma voltinha Eles nunca ficam Na sua reta, mano Nossa, eu tenho 35 moedas Bom, você explode Quero Meu item de espaço Tá meio perigoso, né Quantas bombas Trolls vai aparecer Aliás, né Lembrando Fica sempre de olho Na aba de comunidade Aqui, né Eu sempre posto Atualizações Lá Às vezes eu posto O linkzinho da lives Às vezes Algum vídeo Que se é Algum vídeo Que se é Algum vídeo Que se é Alguma 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 Pergunta Alguma sugestão Que eu quero de vocês Então fica sempre De olhar Para a comunidade Lá Beleza Inimigos De live E que eu tô jogando Eu tô jogando o novo jogo do Borderlands Tiny Tearabonda Ele ainda está saindo A série do Save do Zero Lá no segundo canal Então Youtube.com Eu nem sei qual item Da mãe eu tô aqui Eu vou pegar essa moedinha Que é mais interessante E vambora Eu sei que nesse mod The Deleted Tem alguns personagens Que eu tenho que habilitar Eu nem sei como Mano Nem presta atenção Tem que dar uma olhada Qualquer dia Eu vou iniciar o mod The Deleted Para gravar E não vou ter personagem Mais para jogar Não vou entrar ali Vambora Quem fez um Setinha para cima Roxa Não sei Será que meu item mudou? Não mudou Quantas bombas trolls Que eu vou pegar Nessa run inteira Contem aí Caraca Você tá vivo Eu pensei que o Poison Já fosse te matar Oi Depois que eu terminar Calma Eu tô terminando A história só Do Do No jogo do Borderlands Tiny Tina Wonderlands In live Depois que eu terminar Eu tenho Mano Eu tô com vontade De jogar vários jogos Eu vi o Alan jogando Não é incrível Como o Alan É uma inspiração Muito forte Na moral Eu vi o Alan Jogando um pouquinho Do RimWorld Eu nunca tinha visto O RimWorld Não tinha ideia do que era Nem ideia de como era Cara Que eu tô sem ver Minha vida de novo Né velho Misturar esse Cocomelo E eu tô com muito vontade De jogar RimWorld Meu Deus do céu Tô com vontade de jogar RimWorld Também Tô com vontade de jogar Oxygen Air Includa De Don't Starve Então assim Deve aparecer vários jogos Que vocês Que me pedem Há muito tempo Então Né Esses jogos aí Deve aparecer em breve Se eu fosse escolher Um dos três Don't Starve Oxygen Air Includa De RimWorld Qual você Uh Judgment Divertida Qual você Ou algum jogo Similar a esses Qual você escolheria Qual vocês Tem mais vontade De assistir De ganhar Nos comentários Eu já chutei Né Mas tudo bem Full Adiudamente invertida Spawra uma máquina De troca Onde eu usar Ou seja Eu posso trocar Qualquer item Que eu quiser Aí Se eu segurar Duas cartas Aí vai ser Pog demais Mano Incrível como Algumas expressões Alguns emotes Na Twitch morreram Tipo Eu falei no automático Pog E muita gente Que não usa Twitch Nem sabe o que é Mas é basicamente Taca no Google aí Pogchamp Twitch Pogchamp Você vai ver É um emote Muito popular Se eu sou da Twitch Você sabe Mas é tipo De impressionado Tá ligado Não sei explicar Mas esse emote Morreu Porque tipo Era a cara Meu Deus Velho O que que tá acontecendo Mano Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo Hoje Mano Mano Dá uma raiva De mim mesmo Por que que eu tô tomando Tanto hit Vem Idiota Caraca Mano Eu fui expulso Da sala por mim mesmo A explosão Me tacou pra fora Também Olha a sala Que o jogo me dá Me dá umas salas Com espaço Na moral Que isso Velho Tá acontecendo Mano Mas é basicamente A cara de um Funcionário De alguém Da Twitch Aí ele fez alguma Merda Aí eles tiraram Tipo Pogchamp Que era tipo O cara todo Impressionado Eu não sei explicar Tem que ver Se você não sabe Tem que ver Ele morreu Né Tipo Essa expressão Na Twitch Vai morrendo Com o tempo Passa Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tá complicado Aqui O próprio É que vai ficar Acabar me Finalizando aqui Na Runa Não achei super ainda Calma Agora vai Agora a gente vai Pra frente Nossa Eu não achei Loja Nem sala De item Elas normalmente Estão no mesmo lugar Né Ah Por isso Eu não morri Ainda Acho que O vampiro O bagulho Do vampiro Tá me curando Pelo amor De Deus Olha Olha a cagada Que eu fiz Olha isso Mano Eu não sei O que aconteceu Hoje Velho Eu não sei O que aconteceu Hoje Não sei O que tá acontecendo Meu Deus do céu Calma Não sei O que tá acontecendo Comigo hoje Mano Nossa Se eu pegar Semente de cocô Eu faleço Mano Tá muito complicado Velho Calma Dropa Dropa Isso Aqui Beleza Agora A gente vai Calmamente Eu posso pegar Isso aqui Posso A gente vai Calmamente Com calma Hum Eu já tive uma ideia Melhor Tive uma ideia Não é essa Carta Isso Calmamente Vamos pegar a default Invertida Nós vamos Utilizar a default Invertida Aqui Certo Beleza O resto do chan A gente pode pegar Ok Ok Com calma Agora Nós vamos Pegar A judgment Invertida Utilizar Aqui Nós vamos Valorizar A sala Secreta Vou dar uma última Olhada Aqui Voltar no templo É bom Eu ainda tenho uma bateria E meu item de espaço Já não é tão útil Olha 37% de usar Folhinha 1% de usar Aquilo ali Que eu não sei Entendi Não tenho muitas moedas Pra trocar Pelo amor de Deus Eu não tenho muita moeda Você consome minhas moedas Inteiras Na moral Eu acho que vou pegar Peguei Eu peguei É estranho Porque o Ipk Deixa eu tentar fazer aquela sala Pra ver se eu consigo uns Umas moedinhas O Ipk Ele Ele tem um dano falso Entende Tipo O Ipk Ele deu Não sei lá 40 de dano Pode ver que eu perdi o dano Eu não sei porque Tipo Ele dá 40 de dano Mas por exemplo Se você pegar qualquer item Que muda a mecânica Você perde o dano E por exemplo Se eu tiver de Ipk As moscas Elas são baseadas No meu dano Mas o dano do Ipk Não conta Resumindo O dano do Ipk Só conta pro Ipk Mais nada Eu não sei porque Sei lá É meio confuso isso Na moral Como é que você não foi acertado Caraca velho Olha o tamanho da explosão Na moral Mano Eu não sei o que está acontecendo Hoje Não é um bom dia Não sei o que está acontecendo Hoje Bom Acabou sendo Quer dizer Acabou sendo melhor Vai Eu não sei o que está acontecendo Hoje É inacreditável Que eu ainda esteja vivo Eu não tenho ideia De qual De quanto eu tenho de vida Nem nada disso Bom Vambora Nossa senhora Velho Mas que que é isso Calma aí Pelo amor de Deus Pega a seringa mesmo Meu amigo Mas que porcaria de itens Vambora Tá Isso aqui Acabou virando Uma run de Eden Basicamente né Mas pelo menos É uma run de Ipk De Ipk É Ipk é que não Não é mais tão efeito Porque agora só é o Poison O dano dele não conta mais Mas acabou virando Uma run de Ipk e Fetos Então Vambora É uma coisa Ah não dá Quando eu vou escolher Ele mostra a folhinha Com as conquistas Mas aqui não mostra Eu não sei se é individual Acho que deve ser individual Do cara de personagem Caraca É inacreditável Que eu tive Eu nem cogitei usar Uma De Como é A máquina de troca No anjo Porque eu acho que o anjo Estava uma baixa Mas a gente teve Mesmo assim Inacreditável Tá bom Agora como que eu vou utilizar Isso eu já não sei Beleza Beleza Da onde que é esse míssel Por favor Valeza Mano Quanto de vida eu tenho Velho Acho que eu devo ter Eu ganho coração Com dois corações Azul né Provavelmente eu perdi um Mano Não é inacreditável Que eu ainda esteja vivo Eu tô com quatro corações Olha como é Como é isso possível Tô jogando tão mal Aliás Perguntar uma coisa Pra vocês O horário do vídeo De vocês Tipo Do segundo Do mês de meia É perfeito Mas O segundo vídeo Vocês acham uma boa Na sete meses Vocês acham Tem algum outro horário Que se eles Meu Deus do céu Você pode falecer Pelo amor de Deus Não é possível Que você seja tão chato Meu senhor amado Muito chato Como é que eu vou falar Com o mini pink E não para de pular Mas enfim Não sei Talvez eu tava pensando Em jogar o segundo vídeo Mais cedo Tipo Dez horas Tipo Um aquecimento Do 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 vídeo De meio de meia Uh E agora É o Magic Mushroom É o Mini Mush Ou é algum outro cogumelo Caraca Health Down É triste Mini Mush Tá bom Aceito O Mini Mush Pois acho Você acha um outro Tipo Talvez às seis Mais cedo Eu não sei Eu acho que o horário Do segundo vídeo Não tá Ajudando Eu acho que o horário Do segundo vídeo Tá muito tarde Eu não sei Você acha que tá bom O sete e meia Comenta aí Caraca O tamanho dele Tá louco Você acha que em seis horas Talvez você Eu tava pensando Ou seis horas Ou dez horas Da manhã Ou seis horas da tarde Ou dez horas da manhã O que vocês acham? Comentem aí Eu comentei isso No vídeo Vampire Slayer E Nós estamos Deixa eu ver quantos inscritos exatos Eu tô nesse momento Ah legal YouTube Eu vou Mano É inacreditável Não é velho Eu só quero ver Uma coisa Mano O que que aconteceu? A minha internet caiu? Não é possível Não é possível Um bagulho desse Mano Hoje eu tô zicado Não é possível Minha internet deve ter caído Só queria ver quantos inscritos eu tenho Mas aparentemente Minha internet caiu Não é possível Mano Tá tudo bem Inacreditável Velho Mano O que que tá acontecendo hoje Mano Eu não sei Hoje eu tô zicado Mas enfim Eu devo estar aí com 61 mil inscritos Aparentemente voltou Não é porque meu celular tá pitando É O meu celular tá Calma Inacreditável Velho Eu não sei O que tá acontecendo Enfim Deixa pra lá Meu celular tá Acho que deve estar muito lenta Só Ela tá pronta Já pra tacar brintando o cara Eu podia voltar Nossa Eu tô Calma Concentra Deixa o que que eu tava falando Já tô esquecendo Mano Tá muito zicado Eu tô muito zicado hoje Calma Entrei Eu estou com 61 mil inscritos Quando Quando eu Ih Eu tô igual a que anda direito Me arrependi Não Me arrependi não Mais um livro Eu pego 20 O efeito do 20 e 20 Né Bookworm Quando eu estava começando no YouTube Obviamente Não tinha a menor expectativa Que eu fosse Sei lá Pegar nem mil inscritos Mas Então quando eu comecei no YouTube O meu sonho Era chegar nos mil inscritos E aconteceu né Inclusive tem um vídeo muito Ai eu sou burro né velho Por que que Por que que sempre exploda a porta né Talvez porque eu exploda tudo O meu sonho era chegar nos mil inscritos E eu cheguei inclusive tem uns vídeos muito antigos de trovo E comemorando mil inscritos e tal Comemorando 10 mil e tal Vou tentar achar o super secreto E aí Depois o sonho Foi 10 mil Eu falei mano Nunca que eu vou chegar em 10 mil inscritos Aí é um É um número irreal pra mim Não tem como Mil inscritos já Já conquistei tudo que eu tinha pra conquistar E aí Cheguei nos 10 mil Depois cheguei nos 50k E hoje estamos aí com 61 mil E aí O meu maior sonho Eu já comentei isso algumas vezes Inclusive quando eu fui hackeado Um pouco antes de eu ser hackeado Eu tinha comentado isso Vou até botar na madeira Como é que é horrível É Que o meu maior sonho Era chegar nos 100 mil inscritos Porque nos 100 mil Você consegue a plaquinha do youtube Eu espero que ela ainda existe Meu deus Beleza Então o meu maior sonho Era com chegar nos 100 mil inscritos Então eu estou pensando em Subir essa hashtag Hashtag Força 100k Pra ver se a gente cria uma Uma força Pra compartilhar o canal E a gente chegar nos 100 mil inscritos Será que é possível, mano? Será que é possível? Eu tô no youtube desde 2015 Meu maior sonho É chegar nos 100 mil inscritos Eu acho que 100 mil Começa a ser um número bem relevante Será que a gente consegue Espalhar a palavra? Não só duais aqui, né? De tudo que jogamos aqui Engoliu o trinket Pra gente chegar nos 100k Será? Eu gostaria muito, velho Ele é meu maior sonho É chegar nos 100 mil inscritos Mas eu sinceramente Não sei se isso é possível Será que isso é possível? Será que hashtag Força 100k Acontece até o fim desse ano? Será? É, esse trinket Não sei se tem efeito Quer dizer, deve ter Mas é isso, velho Eu queria Puxar essa bandeira Do Força 100k Bom, eu explorei tudo Vambora Nossa build tá muito forte Eu só não tenho muita vida, né? Ipecac Revelations Tá muito forte Mano, eu não sei Por que eu tô jogando Tão mal hoje, velho Desculpa Mas hoje eu tô zicado, mano Ah, velho Como é que o míssel Tava Mano É incrível como o míssel Sempre tá, tipo, perto de mim Vambora Antes que eu tome mais hit Idiota Vambora Hashtag Força 100k A gente vai conseguir Ah, não Agora Concentração Agora eu não vou tomar Mais nenhum hit Mentira Eu vou tomar sim Beleza Beleza Mano, parece até piada, né, velho Inacreditável Não quero fazer isso aí Por um baú Matar eles primeiro Ah, beleza Eu ia falar Deixa eu matar eles Eu carrego Revelations E... E derroto o Minipin Mas deu certo antes Eu não sei se funciona Vou pegar Mas eu não sei se funciona, não Não funciona Tô pensando, inclusive, assim Que eu quero finalizar Tudo depende de eu finalizar Eu acho que eu tô sendo burro Deixa eu perceber Que esse é mais um vídeo Onde eu tô focado Mais na conversa, né Que eu tenho muita coisa Pra falar, desculpa Mas é isso Vídeos e vídeos Pra compensar a conversa toda Eu vou resolver O que todos os itens fazem, ó Cocô Arco-íris Eu não falei sobre os itens, né Cocô Arco-íris Toda vez que você toma hit Ele cai E quando o Cocô Tiver vivo Você ganha muito status Você ganha lágrima, teleguiada Dano, tears Muito alto Aferradora é um trinket Que aumenta a chance De ter dois itens Na sala de item Eu não lembro se é dois itens Você pega os dois Ou é dois itens E você escolha um dos dois Mas é um dos dois Ou os dois É... Esse vermelhinho Ele é o espirro do Do Tente de Azazel Que basicamente Você dá dano No inimigo E marca ele Aí ele toma mais dano O que mais temos ali? O epic Que vocês viram, né Aquela explosão Que você solta No começo da run Eu peguei A mosca Vocês estão vendo O cabide é tears up O leite eu falei Quando eu peguei HP up O vampiro é Dano e você tem chance De curar HP vermelho Falta só um crooked penny Agora Pega, vai Beleza O que mais que temos ali? Missing Page É... Ela aumenta o dano De qualquer coisa Que dê dano Tipo Black Heart Black Heart No livro do Necronomicon E... Acho que quando você Toma dano Quando você toma... A cada um dano Um coração e meio De dano que você toma Ela dá dano na sala toda A seringa É... A explicativa, né Acho que é speed up Shot speed A coroinha rosa Dropa a moeda Quando você pega Revelations Vocês estão vendo, né Ele dá vida Faz você voar E solta essa... Solta a brinstone Que eu estou soltando Chave do anjo É a chave pra chegar Na Mega Satan Mini Mush Diminui seu tamanho Speed up Range up O que mais? A moedinha É um trinket Que eu engoli Toda vez que eu tomo um hit Eu dropo... Eu gero moeda Tem uma diferença Tem que ser Drop as suas próprias moedas No chão E tem que ser Gera moeda Cai moedas novas O sabão ali É Tears Up E o Marked Ele não está funcionando Com a minha build, né Mas se eu tivesse Tears normal Toda vez que eu acertar O inimigo Eu vou aumentando o dano Até o limite Porém ele não funciona Com a minha build E quando você erra A lágrima Você reseta A mochila Permite carregar Dois itens de espaço E o Jumper Cable A cada, sei lá Quinze inimigos Onze, dez Inimigos Você mata Seguir uma carga Do seu item Não lembro quantos Mas é por aí Pronto Todos os itens Explicados Mas o que eu gostaria De falar Você que também Talvez está começando Gosta que eu explique Os itens Paralysis É, eu estou pensando Em fazer Vários Eu fazia isso Muito na época Do Trove E meio que Eu perdi isso E acho que isso Isso é muito bom Talvez para vocês E para mim mesmo Também Que é voltar A fazer vários Tutoriais de Isaac O que vocês acham? Tipo Sei lá Como As melhores challenges Para você habilitar De cara A melhor chance Para você fazer Na real Putz Tem sei lá Trinta Quantas challenges Tem o Isaac? Quarenta e poucas, né Quarenta e seis Quarenta e seis challenges Eu acho Tem quarenta e cinco E uma secreta Sim, tem uma secreta Desculpa Eu não sabia Agora você sabe Então, sei lá É Sei lá Vários Tipo Como liberar Como liberar Os personagens que tem Eu já fiz Mas como liberar As cartas novas Essas cartas invertidas E o que elas fazem Uma coisa que eu fazia Muito no Trove É tipo Sei lá Tudo sobre o personagem Isaac Eu vou falar Tipo Das coisas Como habilitar o D6 As mecânicas dele Sei lá Umas dicas aí Para você usar o D6 E tal Coisas por aí Sabe? O que os senhores acham? Hoje tem muitas coisas Para vocês comentarem Tem isso E o horário Lembra Comenta agora Sobre isso E comenta sobre O horário dos vídeos Você acha que sete e meia Você acha que não faz diferença? Tipo Para você É sobre você Você acha que Seria melhor Mais cedo Dez da manhã Pensa tipo O horário que você assiste o vídeo Você as vezes Assiste o vídeo Às sete e meia Ou você esquece Que é às sete e meia Porque é muito tarde Você está fazendo outra coisa Sei lá Talvez seis horas Seja uma boa Que muita gente chega da escola E eu trabalho seis horas Talvez seis horas Seja um bom horário Então é isso Talvez Os horários que eu tenho em mente Ou é seis horas Às seis da tarde Ou é dez da manhã Ah Eu sabia que eu ia tomar A dor na caveira Mas tudo bem Aguenta aí agora Eu sei que vocês vão esquecer Porque eu logo logo Vou esquecer Que eu falei isso Então assim Mais bombastrol Vambora Deixa eu pegar minha perks aqui E vambora Não, pular não vale Uh Boa Ah Mano Três HPs vermelhos Ela adora pra qualquer HP Azul Azul HP negro vermelho E ela adora pra três vermelhos Mano Acho que esse é o item Que eu mais Pego no anjo É inacreditável Velho Ai Não deu tempo Droga Quando eu percebi Que ele ia fazer isso Tarde E aí Funcionou Vambora Acho que acabou tudo Que eu tinha pra falar Mas eu quero Não acabou não Eu sempre Acabei de lembrar De outras coisas Enfim Falar faz parte do vídeo Né É que às vezes eu acho Que eu falo muito Muitas coisas aleatórias Mas Eu preciso falar com vocês Né Se não Não é um meu canal Se não é um canal De Isaac genérico Vai dizer que você sabia Que se você estourar o cocô Ele faz uma ponte De nada Por esse conhecimento Milenar Tá legal A revelação Esse minipim é chato Hein velho O que eu ia falar Velho Esqueci Tá vendo Se vocês estão falando Pra eu não falar E ó Esqueci Ah lembrei Mas eu quero Assim que eu terminar Essa série Que eu tô fazendo Em live Do Tiny Tear of Wonderland Caraca Quanta sala grande Né velho Eu vou Voltar a usar mais Deixa eu levar perks Voltar a usar mais Jogar as coisas Que eu falei Em live Em vez de eu gravar Eu vou gravar Em live Porque mano Sério Eu tô sendo burro Porque Como que o minho Vai funcionar Velho Meu Deus do céu Porque mano Eu tô sem tempo Nenhum Sério Eu tô me esforçando Eu tô sendo Cara calminha Ataca epic fetus Meu Deus do céu Velho Eu tô sendo burro Porque mano Sério Eu tô Sei lá Das nove Até meio dia Nove Dez Onze Doze Três horas Até meio dia E mais Cinco horas e meia Vamos botar Cinco horas de live Vai Só aí já dá oito horas Mais cerca de Uma hora e meia Vou colocar umas duas horas Mexendo em coisas do YouTube Aí já dá dez Mais tipo Entre Uma hora Duas horas Organizando o segundo canal Doze Então assim Mano Praticamente Meu dia inteiro Isso fora Sei lá Normalmente o YouTube Fora outras coisas Arrumar coisa de live Enfim Mas o que eu quero Onde eu quero chegar é Mano Eu tô Sem tempo nenhum Velho Sério Eu tô ficando Eu percebi isso Que eu tô me esforçando demais E sendo burro Eu tô num período Que eu tô me esforçando Tanto E tô tendo Resultado nenhum Tô tendo Resultado nenhum Eu tô Tipo Os números Do YouTube Tão bons Poderiam estar melhores Não é assim Tão bons Mas os números Da live Tão muito baixos Inclusive Eu cogito Talvez Parar Tá ligado Os números da live Tão muito baixos Meu Deus do céu Velho Quem inventou O minipim Na moral Olha isso Quem inventou O minipim Pelo amor de Deus Que inimigo chato Não mata A minha Ok Eu não vou Eu não vou falecer Vou dropar Porque Os números da live Tão muito baixos Então Eu quero Finalizar Esse jogo E aí Eu vou focar Mais em jogos Por que eu explodir Na real Eu não tinha como Explodir Não Eu explodir As caveiras Ó Ataca a fumaça Nele Mas ele tá Indo embora Pronto Agora eu espero Ele levantar Ah mano Na moral O que eu fiz Pra merecer isso Hoje O que é isso Ninguém morre Ai Que amor de Deus Levanta logo Só falece Que inimigo insuportável Você é Meu Deus Estou fazendo só burrada Estou me irritando Comigo mesmo Beleza Mas assim Sério Eu Esses dois Últimos Dois Três Dias Eu finalizo a live E mano Me dá uma dor Tipo Só durante a live Normalmente mais no final Me dá uma dor de cabeça Velho Então assim É um sinal Depois que você trabalha Muito tempo com o youtube Com esse negócio Eu percebo Quando eu tô Ficando exausto E é nesse período Eu estou ficando exausto Velho Porque provavelmente Estou sendo burro Está me tirando Você desapareceu Então assim Eu vou usar mais A live Para gravar coisas Que vocês Pelo menos Eu acho Combina muito Com o canal Tipo os jogos Que eu citei Aí não ia ter Velho Essas são as piores Salas já inventaram Podia ter deixado A minha parada Mas Hoje eu não tô Muito inteligente Muito A skill Não tá muito em dia Hoje Nem a sorte Ainda bem que o jogo Nos dê uma rumble Ainda bem Mas eu quero usar Mais a live Para jogar jogos Que vocês pedem muito Tipo Don't Starve Porque eu quero Pior que eu quero Realmente jogar Os Urg-likes De sempre O Abyss Nuclear Throne Tem vários outros O próprio Risk of Rain 2 Que eu gosto muito Talvez o Risk of Rain 1 Também é da hora de jogar Mano Sério Quantos mini pins Apareceram Tudo bem que eles Aparecem muito Mas mano Não é normal Aparecer tantos Minipins Pelo amor de Deus Nossa velho Obrigado Deuses do Isaac Por me dar uma run Boa hoje Imagina se eu estivesse Numa run ruim O vídeo já tinha acabado Há muito tempo O vídeo já tinha acabado Há muito tempo Se eu estivesse Numa run ruim Eu tô num Num dia que a skill Tá em falta E a sorte Muito mais em falta Mais que o normal Mas Então era uma run Excelente Vambora Ai Calma Eu vou no The Lame Pra dar uma variada Mas É Porque assim Basicamente Eu tô gravando Muito vídeo Gravando E fazer Tipo Não tirando da live E eu percebo Que não muda nada Talvez você possa falar Ah não Eu prefiro que você grave Não Os números Não mudam nada Tipo Não mudou nada Às vezes é pior Por quê? Porque na live Eu jogo Por exemplo Quando eu vou gravar Eu gravo um vídeo No máximo Eu gravo Às vezes Quando o primeiro vídeo Fica muito ruim Eu gravo dois Na live É sempre várias runs Ou vários momentos Dos jogos Então assim É muito mais fácil Eu pego o melhor momento E posto no canal Porque então assim Acaba sendo melhor E acabo Economizando tempo E aí a galera Que tá na live Curte Às vezes muita gente Chega Calma Beleza Você é imune Muita gente Chega no meio Da live Pegou a run Na metade Pegou a run No final A minoria Eu acho Vê a run Inteira Ou vê o bagulho Inteiro Então eles querem Vê eu Desde o começo Também Já vejo muita gente Falar isso Ah eu vou Pegar essa run No final Ou o cara Tem que sair No meio da live E aí ele vai falar Vai pro youtube Depois eu vejo no youtube Sabe Coisas por aí Ou seja Eu tenho que Mas é isso Eu quero jogar Esses jogos Que eu citei em live Quero voltar Usar mais a live Para gravar Só conteúdo Eu falei né O meu maior sonho Além do 100k Junto com o 100k Esse é impossível Pra mim Esse pra mim É mais impossível Que o 100 mil Que é Qualquer coisa Que eu joguei Tipo o Alan O Calango O Felps Qualquer coisa Que eu jogar em live E ter tipo Um público bom Acompanhando Sempre mais ou menos A mesma quantidade Esse é meu maior sonho Poder jogar Qualquer jogo Assim E é isso aí Mas eu não tô nem perto disso Mas eu quero usar mais a live Pra gravar jogos Que combinam com o canal Mano Mas Eu tô sendo burro Aparentemente Eu tô gastando meu tempo inteiro Ficando com dor de cabeça E não tá dando resultado Você pode levantar Por favor Obrigado Alminha Foi de base Eu taquei na diagonal Sem querer Mas se a alminha Já falece Normalmente Imagina Que essa build Eu soltei aqui Primeiro Porque é melhor Eu não ficar carregado Que eu vou soltar Sem querer Depois eu me assustar Hoje vocês tem Muita coisa Pra comentar Vai comentando aí Ah Lembrei de uma coisa Que eu acho da hora Que é Na live Tem como você sugerir o jogo Ih Eu tô pensando em fazer um dia O anjo Isso não tem efeito pra mim Mas tudo bem Tô pensando em tirar um dia Ah Eu já tenho a chave inteira Mas tudo bem Tem uma chave de qualquer jeito Em Sei lá Jogar tipo Entre meia hora E uma hora O jogo que Que vocês sugerirem Não importa qual jogo Salvo exceções Não vou jogar LOL Não vou jogar Free Fire Nem nada disso Jogos que realmente Você queira ver Tô pensando em fazer isso Fazer um dia Só pra jogar os jogos Que vocês sugeriram Eu preciso dar um nome Pra esse dia Como é que vai ser Esse nome Viewer Day Não sei Necessito de um nome Pra isso Mas acho que vai ser divertido Sei lá Uma vez por mês Pelo menos Ou a cada 15 dias Não sei Não explode Por que não Deixa eu perceber Que eu não tô usando O item de voltar no tempo Desculpa Mano Hoje Hoje Não é minha culpa Hoje é um dia atípico Velho Hoje é um dia atípico É que hoje é sexta Eu sei por que Hoje é sexta E pelos motivos que eu falei Que eu tô me esforçando muito Eu tô muito cansado Então Perdoa Incrível como Mano Não parece Você vendo de fora Talvez você tenha um pensamento Eu acho que a maioria não tem Senão vocês não estariam No Youtube assistindo Mas não devem ter um pensamento Ainda tem um pensamento Que tipo A gente fala muito de meme Esteve não trabalha O Youtube não trabalha Óbvio que é um bagulho Muito privilegiado Meu Deus do céu Nem aonde a alminha ficou E como ela morreu Pra mim que ele encostou no inimigo Mas sério Cansa muito Velho Cansa muito Mentalmente Mano Eu fico exausto Mentalmente De tanto gravar E tanto fazer live Sério Cansa demais Mano Eu não sei Explicar por que Eu Né Não sei Mas cansa Sério Dá muito trabalho Não parece Talvez você nunca acredite Mas dá trabalho pra caramba Era óbvio Que ele ia aparecer Birdman Mas não tinha o que fazer Pegamos o negativo Vamos descer Mas é isso tudo Acho que agora Eu comentei Comentei tudo É que tá sendo uma run Tipo Que eu não preciso Pensar muito Sabe A gente tá forte pra caramba Estamos com muita vida O personagem Né É basicamente o Eden Né Bom A gente deu sorte Né Porque o personagem Não tem nenhuma mecânica Muito diferente Ele só começou Com aquele item De espaço dele Único Mas Ele tava muito ruim Pra minha build Né Então eu tive que trocar Por que que o missile Demora 10 horas Pra cair Né Mano Eu não sei nem O que tá acontecendo Velho Pelo amor de Deus Calma Só que eu falei Né Calma Como que o caminho Não é esse Bateu no prisma Ou cheguei muito perto Da parede De qualquer jeito Não sei Sei que eu tô tomando Muito hit Só porque eu falei Só porque eu falei Eu sequei Não Mentira É que esse andar É chato mesmo De fazer Esse andar É muito difícil Tem muito inimigo Que se explode Tem muito inimigo Chato nesse andar Só queria achar o boss Mas aparentemente Ele tá Ele tem que tá Por esse caminho Mentira Que tem alguém Vivo ainda Tá Tá Acho que não Não é mais Não dá nada Eu chutar Mas aí Fica difícil Com esse inimigo Velho Para quieto Cheguei no boss Meu Deus Nem acredito Nossa Podia jurar Que essa hora A super segreda Tava aqui Sim Eu não tô usando O item de Não tô usando O item de Botar no tempo Já falei Velho Que eu Não vem comentar Ai que agonia Eu for já não tá Não vem Não vem Me deixa Deixa em paz Nossa Ele morou pra caramba Pra tirar o pé Do chão Bora Eu não sei se esse é o último Mas a gente pode olhar Eu vou olhar Depois de finalizar o vídeo Quais personagens Quais deleted Faltam E como é que habilita Eu sei que tinha É isso Não vale muito a pena Olha Eu peguei a chave Do Mega Satã Mas eu não sei Se eu quero ir Do Mega Satã Não Calma Sobrou tudo só Beleza Um já foi Saudades Quando derrubava baú Nossa Pensei que ia ser dois Adversário de novo Quase que eu me acertei Saudades Quando derrubava baú É a pá Né Ah Foi bom Bom Já que eu não tô usando O item de voltar no tempo Sim Eu podia voltar no tempo E testar cada item Que que era lá Mas Já falei Me deixa Hoje me deixa Me deixa em paz Nem vem comentar Ah Por que que você não fez isso No meu total Sim Pra mim Todos vocês tem 15 anos E essa voz Desculpa Por que que você não usou O item Já tá no tempo Por que não Deixa em paz Eu já tô aqui explodindo Não precisava carregar Caraca A caveira Eu não tô mudando Eu não acertei ela Nossa Não tá aí também Boa Mano Certeza Que muita gente comentou isso Porque normalmente Que assim Quando você quer Porque É um bagulho louco Né Porque Pairomania Aqui Meu Deus do céu É assim Ninguém comenta Tipo Caraca Olha essa jogada No Força Eu vou comentar agora Nossa Que jogada boa Raramente Mas se eu Qualquer Não só eu Qualquer um que erra O cara na hora Comenta Assim Não vem Certeza Que muita gente Porque né Estamos em 50 minutos De vídeo Muita gente Nesses Antes de eu Falar isso Né Pra nem comentar Essas coisas Muita gente Comentou Muita gente Tenha vergonha De si mesmo Tenha vergonha De você Caraca Os caras Muito da hora Tenha vergonha De si mesmo Você que comentou Isso Ai que cagado Não pegou ele A alminha Será que é imune Também Acho que não Ela é imune Também Que loucura Mano Caraca Meu Deus Ela não é imune Ao dano normal Eu ia falar Mosca A aranha Chegou muito perto Tá bom Eu vou voltar no tempo E reviver o alminha Corre o alminha Ah ela é de explosão Esqueci Eu sou imune Nós somos imune A explosão Ele é um cara quieto Você né Obrigado Ah Fica parado lá Velho Era óbvio Eu sabia que ela ia Falei Não vou voltar no tempo De novo não Ah eu tá bom Eu vou voltar no tempo Vocês são muito chatos Estou ficando louco Já né velho A Brinson dela Carregou bem mais rápido Beleza Tá louco Que susto velho Como é que vocês diziam disso aí mano GG Pelo amor de Deus Faz mega satan... Não Não Tamo bem por hoje Deixa eu ver os... Falta algum deleted? Quer dizer Deixa eu ver os que faltam aí Como habilita Deixa eu ver Eu acho que esse tem cara De ser o último Nossa Olha esse Por que que eu nem sei The Soul e Tech X Beleza Olha as marquinhas ali Tá vendo ó Vamos ver os que faltam Ahn... Olha o próximo Não pode pegar vida For each negative effect Não pode pegar vida É... Pra cada efeito negativo Ganha meio Soul Heart Da hora Tem mais ainda Ah esse aqui é... Esse aqui é pra mim fazer Então esse meio que não existe Esse aqui seria pra mim fazer Eu não sei fazer Ó Get sick in a bedroom Eu não sei como é que habilita Deve ter um comando Na página do mod Deve ter um comando Que eu habilito tudo Eu não sei velho O que que significa isso? Get sick in a bedroom Become a pirate Unzip a shop Esse aqui é aleatório né Bom é isso né Temos mais... Um né Temos mais um pra jogar E depois Que eu vou ver agora ó Na página do mod Só pra confirmar Acho que deve ter um Normalmente eles sempre colocam Um comando pra Pra se habilitar Eu não sei o que que significa isso Ou deve ensinar lá Como habilita D deleted Já achei Vamos ver ó Vou colocar na tela pra vocês Ahn Que tem todos né Ó Ultra... Esse é o que? O próximo a gente vai jogar Ultra Hard Vida Baixa Itens Corrompidos Fortes Será que não tem Velho Deve ter Eu nunca achei Birthright Pra nenhum deles Eu acho né Mano Será que não tem? Como é que habilita velho? E agora? Alguém sabe? Eu não sei como é que habilita Mas enfim Se você souber Se você souber Como habilita esses três Comenta aí Mas é isso Opa Sendo errada Aê Vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido Não esquece de comentar aí As coisas que eu falei Durante o vídeo Ah eu não lembro Pelo amor de Deus Preciso atenção Não precisou atenção Brincadeira Eu também não lembro Aí fica difícil Os outros horários do vídeo Se o sete meia tá bom Se é indiferença Pra você Comenta pra você Se dez horas é melhor Seis horas é melhor Tipo Comenta pra você Se você às vezes esquece Por causa do horário Você assiste Comenta E o resto eu não lembro Vocês devem lembrar E deve ter comentário Espero eu Se não volta aí E vê Por favor Eu preciso de ajuda Mas é isso Aí né Os jogos da live Lá e tal Eu não lembro mais Mas é isso Vou ficar por aqui Muito obrigado A todos que assistiram Nos vemos no próximo vídeo E até mais